Eu estava enganado a respeito do futuro econômico daquela companhia. As pessoas que trabalhavam na cidade de Dester, no Maine, eram maravilhosas e faziam muito bem o próprio trabalho. Mas, mesmo que fossem duas vezes melhores do que os chineses, eles trabalhavam por um décimo do que era pago a elas. No entanto, apesar de todos esses investimentos, Buffett achava que a oportunidade mais importante que lhe foi oferecida depois do 11 de setembro nada tinha a ver com negócios. Ele agora tinha tanto o privilégio quanto a responsabilidade de usar o palanque para inuenciar eventos e ideias. Depois da bolha de arrogância que tomara conta da comunidade financeira nos anos precedentes, os Estados Unidos se tornaram muito mais sóbrios e menos cegos em relação aos atalhos utilizados, no nau dos anos 1990, em nome da ganância. Buffett achava que era um momento certo de se pronunciar sobre a rapacidade dos ricos e a maneira como ela vinha sendo estimulada pela política fiscal. A sua noção de justiça foi particularmente despertada por uma proposta que era um ponto central do novo orçamento do presidente Bush, um plano para gradualmente extinguir o imposto federal sobre heranças, que fora instituído havia décadas e arrecadava para o governo uma parte das maiores heranças. Os partidários do plano se referiam ao imposto sobre heranças como imposto sobre a morte, atribuindo-lhe um aspecto agourento. O mantra era que a morte não deveria ser um evento tributável. Eles diziam que o imposto sobre heranças era uma barreira para as ambições de pessoas trabalhadoras e empreendedoras. Citavam uma proverbial família que teria que vender sua fazenda para pagar o imposto quando o patriarca morresse. Sem dúvida, havia algumas famílias nessa situação. Mas Buffett argumentava que o sofrimento de poucas pessoas era mais do que compensado pelo efeito sobre todas as outras. O imposto sobre heranças não era tecnicamente um imposto sobre a morte, era um imposto sobre doações. Toda vez que alguém fazia uma grande doação em dinheiro, pagava um imposto sobre ela. Todos os impostos sobre doações eram uma forma de bloquear a volta dos barões ladrões, que controlaram uma enorme parcela das riquezas das nações por meio de doações e heranças no século XIX, a ponto de se tornarem um governo paralelo, uma plutocracia, uma classe dominante baseada na riqueza. O imposto sobre heranças, porém, tinha uma taxa efetiva mais baixa que a do imposto sobre doações feitas por pessoas vivas, permitindo que doações póstumas relativamente vultosas não fossem taxadas. Buffett usou o seu palanque para ressaltar que, dos cerca de 2,3 milhões de americanos que morriam anualmente, menos de 50 mil, 2%, pagavam imposto sobre heranças. Metade de todos os impostos sobre heranças era paga por menos de 4 mil pessoas, 0,2% de todas as pessoas que tinham morrido. Tratava-se de pessoas monumentalmente, colossalmente ricas, ricas a ponto de poderem ter um gufstrã ou ivo, comprar o novo maibax, possuir um vinhedo na França e usar joias do tamanho de balas e pirulitos. Quando se argumentava que o dinheiro era delas, e por que então elas não deveriam poder fazer o que quisessem? Por que tinha de subsidiar os outros? Buffett respondia que essas pessoas deviam uma quantia mínima à sociedade que possibilitou que se tornassem tão ricas. Se achassem que tinham feito tudo sozinhas, deviam reencarnar como um dos cínculos de uma mãe assustada e faminta em mal e ver até que ponto seriam bem-sucedidas depois de serem mandadas como escravas para uma plantação de cacau na costa do marfim. Se o imposto sobre heranças fosse eliminado, ele disse, outra pessoa teria que cobrir a diferença, já que a mesma quantidade de dinheiro continuaria a ser necessária para manter o governo funcionando. Durante anos, uma teoria baseada na oferta postulou que a redução de impostos forçaria o governo a reduzir gastos. Essa teoria tinha uma lógica intuitiva. Anal de contas, se as pessoas deviam viver com sua renda, por que o governo não podia fazer o mesmo? É claro, em 2002 muita gente estava ocupada abrindo linhas de crédito lastreadas em hipotecas imobiliárias com taxas de juros artificialmente baixas, sem precisar viver com sua renda. O debate sobre a política baseada na oferta ainda estava acalorado 20 anos após seu início. Os impostos arrecadados geralmente não cobriam os custos do governo, que estava contraindo empréstimos para completar a diferença. Àquela altura, a teoria parecia mais duvidosa. A extinção do imposto sobre herança significaria que o governo teria que aumentar outros impostos ou tomar emprestado mais dinheiro, e os juros dessa dívida, junto com a sua quitação, acabariam sendo transferidos para todas as outras pessoas sob a forma de impostos mais altos. Buffett achava que a proposta de eliminação do imposto sobre heranças no orçamento deficitário era o cúmulo da hipocrisia. O americano médio, que pagaria impostos mais altos caso o imposto sobre heranças fosse eliminado, nunca teria ele próprio de pagar esse imposto. A pressão para eliminar o imposto, portanto, não estava vindo de pessoas que tinham pequenos ranchos em Oklahoma. Não, a verdadeira pressão, Buffett disse, vinha de uma porcentagem e uma da população do país, pessoas que ele de fato conhecia, pessoas sucientemente ricas, muitas vezes pessoas que haviam se tornado ricas de repente, para ter uma cobertura triplex em Manhattan, um chalé de madeira com nove quartos em Deer Valley, uma casa de verão em Nantucket e um apartamento na Costa Rica. Buffett achava que a política tinha escorregado para as mãos de pessoas que podiam pagar lobistas ao coviteiros de Castret para sussurrar nos ouvidos do Congresso e canalizar doações políticas para onde pudessem ser usadas da melhor maneira. Ele não culpava as pessoas por agirem em nome de seus interesses, até sentia pena dos políticos que estavam presos ao mecanismo inito de angariação de fundos. O que ele desprezava era o sistema no qual o dinheiro comprava poder. Logo depois da posse do presidente Bush, em 2001, Buffett fora ao Salão LBJ, no prédio do Capitólio, para falar sobre o nascimento das campanhas políticas a um grupo de 38 senadores que faziam parte da Comissão de Política do Partido Democrata. Em seguida apareceu nos programas TSVEC, da ABC, em CID Politics, da CNN. Buffett disse que o sistema de nascimento das campanhas era corrupto. A maneira atual de eleger políticos tinha ecos do Tamanirol do século XIX, no qual votos e inuência estavam literalmente à venda. As leis estavam sofrendo modicações que aumentavam a capacidade dos ricos de enriquecer ainda mais, de car com uma parcela maior do que ganhavam e transmitir uma parcela maior aos seus herdeiros. Buffett chamava isso de governo dos ricos para os ricos. Ele apontou um exército crescente de alcoviteiros e conspiradores cais, cuja tarefa era promover a aprovação de leis que benenciassem os interesses dos ricos. Disse, no entanto, que ninguém fazia lobby pelos outros 98% dos americanos. Sem ter seus próprios lobistas, a melhor compensação para os 98% era entender o que estava acontecendo e parar de votar em pessoas que promulgavam leis que aumentavam os impostos dos bolsos dos americanos médios para que os ricos pudessem pagar uma parcela mais baixa. Paul Neveman, Bill Gates Pye, George Soros, alguns Rockefeller e quase 200 outras pessoas ricas e inuentes concordaram e assinaram uma petição publicada no New York Times em oposição ao plano de Bush de eliminar o imposto sobre heranças. Buffett não participou da petição porque achava que ela não era suficientemente incisiva. Ele achava que os ricos tinham sorte, eram abençoados e deviam pagar impostos. Não acredito em dinastias, ele disse. A extinção do imposto sobre heranças seria como escolher as equipes olímpicas do país a partir dos campeões olímpicos do passado, acrescentou. A riqueza é apenas um monte de recibos das atividades alheias no futuro. Você pode usar aquela riqueza como quiser. Pode embolsá-la ou doá-la. Mas a ideia de passar a riqueza de uma geração para outra para que centenas de seus descendentes possam comandar os recursos de outras pessoas simplesmente porque saíram do útero certo é o oposto de uma sociedade meritocrática. Eu instituiria um imposto mais elevado sobre os níveis mais altos de riqueza. Não me importaria se não houvesse imposto algum até um certo patamar e depois um imposto de 100% para heranças superiores a 150 milhões de dólares. A coisa mais importante é perguntar. E depois, quando eliminam os aproximadamente 20 bilhões de dólares angariados pelo imposto sobre heranças, é preciso levantar dinheiro cobrando impostos de todas as outras pessoas de alguma maneira. É impressionante como a população americana luta pelas famílias desses poucos milhares de pessoas que pagam altos impostos sobre heranças e para que todo o resto do país pague do próprio bolso para compensar esse imposto. Não gosto de nada que, na verdade, crie uma humanidade de segunda classe. Não gosto de um sistema tributário que vá nessa direção. Não gosto de um sistema educacional que vá nessa direção. Não gosto de nada que faça com que os 20% mais pobres continuem recebendo um tratamento cada vez pior. Mas o debate a respeito do imposto sobre heranças continuou agudo e amargo. Buffett foi retratado como um populista privilegiado, um velho rico e hipócrita que estava tentando impedir que a próxima geração progredisse rumo ao sucesso da maneira tipicamente americana. A riqueza dinástica subverte a meritocracia, ele escreveu ao senador Coen Salazar. Na verdade, ela diz que as pessoas que devem alocar os recursos deste país devem ser os descendentes daqueles que foram muito bem sucedidos em acumular recursos há muito tempo. Sutilmente ou não, a discussão a respeito do imposto sobre heranças foi moldada pela questão do dinheiro do próprio Buffett. Algumas pessoas chamavam indivíduos como Buffett de dribladores de impostos, porque tinham acumulado dinheiro por meio de investimentos pouco taxados. Mas dizer que Buffett investia para se esquivar de impostos era como dizer que um bebê tomava sua mamadeira para sujar a fralda. De fato, Buffett fora o primeiro a dizer que o imposto sobre investimentos era injustamente baixo. Na verdade, essa era outra de suas causas. Ele gostava de comparar sua alíquota a escala da sua secretária, apontando que era injusto ela pagar uma alíquota mais alta do que ele sobre seus rendimentos, só porque a renda dele provinha de investimentos. Já tendo irritado os plutócratas e candidatos a plutócratas, mas com sua credibilidade no auge em outros círculos, Buffett prometeu continuar na luta contra a eliminação do imposto sobre heranças, e falaria nesse assunto durante anos. Ele discursou mais uma vez, para a comissão de política do Partido Democrata, sobre outro tema, dias antes de os primeiros disparos serem feitos na guerra do Iraque, em 2003. Disse que o plano do presidente Bush de reduzir impostos sobre dividendos era mais ajuda de classe para os ricos. No Washington Post, ele escreveu sobre o voo dos dividendos, observando outra vez que a sua alíquota scal era mais baixa do que a de Debi e Bozanek. A reação dos conservadores contra mais o manifesto populista de Buffett foi rápida e selvagem. Os milionários estão fervendo de raiva por causa da traição de sua classe por Warren Buffett, um deles declarou. Esse, é claro, era o seu recado. Ele achava que os Estados Unidos nunca deveriam ser um país no qual as pessoas com dinheiro fossem uma classe que acumulava automaticamente mais riqueza e poder. Os ricos, no entanto, estavam cando realmente muito ricos à medida que o mercado continuava a se recuperar do 11 de setembro. Uma dúzia de novos fundos de EDIG parecia surgir a cada dia. Esses fundos estavam aproveitando toda a alavancagem das taxas de juros baixas que o Federal Reserve tinha proporcionado. Havia tantas pessoas ganhando tanto dinheiro com opções sobre ações e taxas de 2,20% sobre o dinheiro alheio em fundos de private equity e fundos de EDIG que bilionários estavam se tornando tão comuns quanto vira latas em volta de uma lata de lixo. A riqueza rápida da nova economia incomodava Buffett pela forma como enormes quantias tinham sido transferidas de investidores para intermediários sem produzir retorno algum. O investidor médio ainda estava obtendo, é claro, o retorno, mas com todas aquelas taxas descontadas. Uma das maneiras que Buffett menos aprovava para que os ricos cassem mais ricos era a de opções sobre ações, desde o seu famoso não na votação sobre o pacote de pagamento na Salomão nenhum outro conselho voltou a convidá-lo a participar da comissão de remuneração. A Coca-Cola dera a Doug Daft opções sobre 650 mil ações em 2001. Daft pediu originariamente para ser remunerado com opções sobre ações que só seriam exercidas se o rendimento aumentasse de 15% a 20%. Os acionistas aprovaram o pedido, enquanto Buffett ficou olhando para os pés, pensando, tudo bem, isso nunca vai acontecer um mês mais tarde, a comissão de remuneração percebeu tardiamente que o alvo era impossível e que Daft nunca seria pago. Deu marcha a Ray e Bar ganharam uma abunicação para ele, reduzindo a meta para a faixa entre 11% e 16% era como deslocar a linha de chegada em uma maratona para a marca de 30 quilômetros. Buffett não podia acreditar, os acionistas tinham votado a favor de 42 quilômetros e entregariam um prêmio depois de 30. Outro voto a favor dos ricos. Até então Daft não o tinha impressionado, e as ações da Coca-Cola não chegaram a lugar algum. Ao ver pagamentos de opções do tamanho de troféus proliferando, Apesar da sua crescente indignação, Buffett achou que tinha que aproveitar a oportunidade que estivera esperando, finalmente acabar com a contabilidade simulada das opções sobre ações. Os diretores adoravam as opções sobre ações por causa de uma peculiaridade na história contábil que dizia que, se as empresas pagassem seus funcionários com opções em vez de dinheiro, nenhum custo seria contabilizado. Era como se as opções sobre ações não existissem. No mundo real, uma empresa de capital fechado reconheceria instantaneamente essa ideia como falsa. Se distribuíssem opções sobre ações com o valor de 20% de suas empresas, o açougueiro, o padeiro ou o fabricante de castiçais saberiam perfeitamente que também tinha dado uma parte de seus lucros. Mas as regras contábeis tinham transformado as opções sobre ações em dinheiro de brinquedo. Começou a acontecer então uma barganha de bonicações numa escala incrível no nau dos anos 1990. Os seus, em 1980, ganhavam, em média, 42 vezes mais que um operário. Vinte anos depois, essa proporção tinha aumentado para mais de 400 vezes. Os seus, com as maiores remunerações, ganhavam pacotes de bilhões de dólares. Em 2000, Samuel recebeu 151 milhões de dólares no Citigroup. Jeff Veuch, 125 milhões de dólares na G. Larry Ellison, 92 milhões de dólares na Oracle. Apesar de ter recebido um salário de apenas um dólar na Apple entre 1997 e 1999, Steve Jobs ganhou 872 milhões de dólares em opções sobre ações em 2000, mais um jato-gulfstrão de 90 milhões de dólares. Quando os contadores tentaram mudar essas regras no início dos anos 1990, as empresas americanas, lideradas pelo Vale do Silício, correram para as portas do Congresso, armadas com lobistas e contribuições de campanha, implorando que os deputados as salvassem das novas e terríveis regras contábeis. Até o momento em que a bolha não mente estourou, em 2002, elas conseguiram impedir a implementação dessas regras e quase eliminaram o Financial Account Standards Board, Conselho de Normas de Contabilidade Financeira, o órgão regulador dos procedimentos contábeis. Buffett vinha escrevendo a respeito de opções sobre ações desde 1993, mas sentiu que aquele era o momento certo para mudanças. Assinou então um editorial estrondoso e influente, no Washington Post, Stock Options Anticomum Sense e Opções sobre Ações e Bom Senso. Os seus sabem quanto valem suas opções. É por isso que lutam por elas, escreveu, repetindo as questões levantadas anteriormente. Se as opções não são uma forma de remuneração, o que elas são? Se uma remuneração não é uma despesa, o que ela é? E se as despesas não devem entrar no cálculo de rendimentos, onde devem entrar? Em Sum Valei, em julho de 2002, houve muito burburinho por causa das opções sobre ações. A opinião de Buffett, expressa com alarde, e sua inuência pairavam funestamente sobre as cabeças dos lobistas das opções sobre ações. O termômetro subiu muito, e celebridades e executivos suarentos embarcaram em vários ônibus para fazer canoagem e fugir do calor. Buffett foi para outro lugar assim que chegou, um lugar difícil de enfrentar sem ajuda. A casa de Katarina e Grail cava bem ao lado da de Herbert Allen, no condomínio Vildover. Era por ali que as pessoas passavam com frequência a caminho dos eventos. O conselho da Coca-Cola se reuniria mais tarde na casa de Allen, já que a maioria dos seus membros estava no local. O propósito era discutir as opções sobre ações, e Buffett não perderia essa reunião. Mas antes, eu estava com Bill e Melinda, e fomos até o local onde Kai tinha caído. Eu tremia, não conseguia parar. Era como se sentisse muito frio, ou algo assim. E eles provavelmente estavam constrangidos. Eu não. Eu estava arrasado naquele momento. Depois Buffett conseguiu realizar seu costumeiro milagre da memória de banheira, e manteve a compostura. O conselho da Coca-Cola tomou uma decisão durante a reunião e anunciou, num comunicado à imprensa, que começaria a contabilizar o custo das opções sobre ações de seus funcionários como despesa. Eles usaram um argumento semelhante ao da criança que diz aos pais, não aconteceu, mas, se aconteceu, eu não estava lá. E, se eu estava lá, não fui eu quiser. E, se fui eu quiser, fui obrigado pelos meus amigos. Alguns as empresas diziam que as opções sobre ações não eram despesa, mas, se fossem, ninguém saberia como calculá-la. E, se conseguissem, ela não deveria ser deduzida dos rendimentos. Só deveria ser divulgada como uma nota de rodapé, porque os investidores poderiam ficar confusos se soubessem quanto valiam as opções sobre ações dos executivos. Então o anúncio da Coca-Cola atingiu o mundo empresarial americano como uma bomba de fragmentação, com sua força aumentada pelo local em que a nova política foi proclamada, a reunião em Sun Valley, na qual a imprensa tinha se entrincheirado do outro lado das barricadas formadas pelos canteiros de oures. A mão velada de buffet podia ser percebida por trás daquele anúncio. Logo depois de Sun Valley, a Washington Post Company imitou a Coca-Cola e anunciou que também contabilizaria como despesa as opções sobre ações. Depois daquela vitória, Buffett disparou outra salva de artilharia, um editorial no New York Times, Vou Realico aos T-Books. Quem realmente manipula os livros contábeis? Tem uma proposta. A Berkshire e a Tavae vai vender seguros, tapetes ou qualquer outro produto em troca de opções idênticas às que você concede a si mesmo. Não haverá dinheiro envolvido. Mas você realmente acha que a sua empresa não vai incorrer no custo quando trocar as opções por tapetes? Estranho, mas ninguém aceitou essa oferta. Em vez disso, o Vale do Silício se preparou para outra luta no Congresso. Mas as empresas começaram, uma de cada vez, a seguir os passos da Coca-Cola e da Washington Post Co. anunciando que também reconheceriam a despesa das opções sobre ações em seus livros contábeis. Um ano depois, na última manhã de sábado de Sun Valley 03, Bill Gates falou e anunciou que a Microsoft estava interrompendo o uso de opções sobre ações. Ela simplesmente pagaria as pessoas de outra maneira. A partir daquele momento usaria ações restritas, ações que não podiam ser vendidas por algum tempo. Foi necessária muita coragem para tomar aquela decisão. A Microsoft estava sendo muito pressionada para não fazer aquilo, muito mesmo. A reação do Vale do Silício foi considerar isso uma traição. A Microsoft tinha muita gente de relações públicas por lá dando conselhos sobre o que fazer. Uma dessas pessoas disse que era como jogar um fósforo numa sala cheia de gasolina. E a minha reação a isso foi. Foram eles que encheram a sala de gasolina. A batalha das opções sobre ações continuaria formalmente por quase dois anos, até que o financial account standard desboardinalmente socializou o procedimento. Mas foi a decisão da Coca-Cola que derrubou o primeiro dominó numa cadeia de acontecimentos, e a ação da Microsoft rachou o muro de solidariedade do Vale do Silício que tinha dado à indústria da tecnologia uma voz unívoca nos lobbies em Washington. O ímpeto de Buffett como um estado extenuente foi aumentando durante aquele período. Apesar de a eliminação do imposto sobre heranças ainda estar programada, ele encontrou outro alvo nos contadores que tinham facilitado as fraudes contábeis dos últimos anos. Ele achava que se os auditores não tivessem cado sentados no colo dos seus, abanando o rabo, as diretorias não teriam tido permissão para saquear os bolsos dos acionistas, transferindo vastas somas de dinheiro para seus próprios bolsos. Buffett foi a uma mesa redonda da SEC sobre divulgação e supervisão de informações lanceiras e disse que, no lugar de cachorrinhos obedientes, os acionistas precisavam de cães de guarda, e que os diretores que participavam de comissões de auditoria e supervisionavam os auditores deveriam ser do Bermans que pressionassem os auditores. Ele disse que a comissão de auditoria da Berkshire Atavai usava uma pequena lista de perguntas. Se o próprio auditor tivesse preparado as demonstrações lanceiras, e não a administração da empresa, elas teriam sido preparadas da mesma maneira. Se fosse investidor, o auditor seria capaz de entender qual tinha sido o desempenho lanceiro da empresa a partir da maneira como as demonstrações lanceiras eram apresentadas e descritas. Se o auditor estivesse no comando, a empresa seguiria os mesmos procedimentos de auditoria interna. O auditor sabia de algo que a empresa tinha feito para mudar o momento em que vendas ou custos eram divulgados aos investidores? Se forem pressionados, Buffett disse, os auditores farão o seu trabalho. Se não sabemos qual será o resultado, essas perguntas simples eram tão evidentes, deliam com tanta clareza o que era certo e errado, eram tão obviamente úteis para revelar a verdade e evitar fraudes, que pelo menos uma ou duas outras empresas cujos diretores tinham bom senso e estavam preocupados com risco de serem processados, copiaram Buffett e começaram a usá-las. Enquanto Buffett agitava o seu sabre com uma precisão implacável, os contadores se esquivavam e as comissões de remuneração se abaixavam e resmungavam, se perguntando por que ele tornava a pública barganha por municações em vez de simplesmente car quieto. E, enquanto supostos eliminadores de impostos tentavam encontrar palavras ainda mais desabonadoras do que a extremamente pejorativa populista para ofendi-lo, Buffett estava tão entusiasmado com sua autoridade recém-descoberta que, na primavera de 2002, ele se superou e fez propaganda de um colchão. Ele se deixou fotografar deitado sobre o VAR, parte da coleção Berkshire, vendida pela Uma Abedding Co. E era visto em pôsteres de Buffett sua cama. Agora, quando ia ao Nebraska Furniture Mart durante o M de semana de reunião dos acionistas, ele podia se deitar em sua própria cama enquanto vendia seus próprios colchões. Eu não mente consegui o único emprego que realmente quis na vida, testador de colchões, disse. O sábio de Omaia, contra o qual os plutócratas lançavam insultos e os eliminadores de impostos balançavam os punhos, diante do qual os contadores tremiam e os especuladores abusivos de ações fugiam, que os caçadores de autógrafos seguiam e as luzes da televisão iluminavam, era, no fundo, nada mais do que um garoto deslumbrado pela fama que, sob vários aspectos, não tinha noção do seu lugar no panteão. Ele ficava empolgado com cartas de celebridades de quinta categoria que eram suas fãs. Toda vez que alguém escrevia para dizer que ele era seu herói, era como se fosse a primeira vez. Quando a estrela pornô Asia Carrera o chamou de herói em seu site, ele ficou extasiado. Ele ficava extasiado por ser o herói de qualquer pessoa, mas ser chamado de herói por uma estrela pornô era um verdadeiro sinal de prestígio. Suas cartas favoritas eram de universitários, mas, quando prisioneiros escreviam e o chamavam de herói, ele ficava orgulhoso por sua reputação, ter alcançado detentos que estavam tentando mudar de vida. Ele preferia ser idolatrado por astros do mundo pornô, universitários e prisioneiros a ser querido por um bando de prósperos homens de negócio. Com toda essa exposição aos holofotes, Debbie Bosanek e Debbie Rai tinham de cuidar do telefone e da porta com uma vigilância obstinada. Uma vez, uma mulher extremamente excitada que tinha vindo do Japão para conseguir seu autógrafo foi ao escritório. Ela ficou tão desnorteada com a presença de Buffett que se prostrou para reverenciá-lo e teve uma espécie de acesso estérico no chão. As secretárias a colocaram para fora. Mais tarde ela escreveu dizendo que o médico lhe receitará calmantes e que ela esperava poder ficar diante de Buffett outra vez. Enviou fotos suas e escreveu cartas. Eu gosto de ser reverenciado, disse Buffett num tom queixoso. Mas as secretárias venceram e a mulher não foi convidada a voltar. Eu gosto de ser reverenciado, disse Buffett num tom queixoso.